Mantenha o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantenha o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América teca campeão Nós somos do clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça No campo da luta, entrando os contentes, sentindo os ferventes, as almas em praia Que deixem nos cascos, nasce a pujança, da venda esperança Nós somos Vila Nova, Vila Nova, tu és o leão do bom fim Vila Nova, Vila Nova, tantas vezes campeão Vencamos com alegria nas vitórias Não tem, não tem, não tem mundo de Jamestadeira E, vencer, vencer, este é o nosso ideal, honramos o nome que seja o cruzeiro, Escola elevada, por nós consagrada, a força e ao valor, que seja o cruzeiro, Escola elevada.